Olá amigos de Botucatu, aqui é o deputado Ricardo Izar, queria cumprimentar toda a população de Botucatu, os vereadores na pessoa do presidente Isaías, cumprimentar e mandar um abraço para o Robson e o Guto da Paja, que vem me mantendo informado dessas últimas sessões, eu assisti e acompanhei pelo Facebook as últimas três sessões polêmicas da Câmara dos Deputados, dos vereadores, que trata dessa questão do projeto de bem-estar animal. O projeto em si, ele não é ruim, mas o problema são as três emendas que foram feitas pelos vereadores. Eu sei que a intenção dos vereadores é para que haja festa, entretenimento, confraternização, barraca de comida, diversão para a população. Eu conheço Botucatu e sei que Botucatu é uma cidade evoluída, tem faculdades, universidades, e eu acho que um país para ser desenvolvido, ele precisa passar por uma evolução. E essa evolução vai de encontro ao respeito ao próximo, independente de cor, raça, credo e espécie. Então eu tenho uma sugestão para fazer. Eu coloco uma emenda de 200 mil reais todo ano para Botucatu, no Orçamento da União, no Ministério do Turismo, para que seja feita a festa. Mas uma festa com show e toro mecânico. Aí a gente vai fazer o show, vai fazer as comidas, a diversão, a confraternização, como ver qual é o peão bom, aquele que aguentar ficar oito segundos no toro mecânico em alta velocidade, como evitar acidentes e mortes, como aconteceu do peão em Limeira, e vai acontecer a diversão da população. Então fica aqui o meu compromisso e a minha proposta. Não votamos as emendas, eu coloco 200 mil reais todo ano no Orçamento da União para que seja efetivada uma festividade com toro mecânico. Fica aqui o meu abraço, Ricardo Izar, deputado federal, presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Animais. Obrigado.